Jesus O seu poder não tem limites A sua paz é sem igual Ele ama toda gente Ele expulsa todo mal O amor de Jesus Cristo Não se pode comparar O impossível para nós É possível para Ele Jesus 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 Nesse nome há poder Para curar e libertar Nesse nome há poder Para salvar e transformar Vem amigo, vem adorar Para Jesus a solução Dê valor a sua vida Jesus é a salvação E de Jesus O rosto santo Nos já vamos contemplar Onde não adora o pranto Pela que vamos morar Jesus 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 O seu poder não tem limites A sua paz é sem igual Ele ama toda gente Ele expulsa todo mal Jesus 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 CIDADE NO BRASIL